Tá agachado Joaquim, joelho, joelho Canela Canela Cabeça Cabeça Levanta, levanta Tem que ficar em pé Tem que ficar em pé Tem que ficar em pé Coluna reta Onde é que já se viu? Dinheiro Fala rapaziada, tudo beleza com vocês? Aqui é o piloto Jorge Garcia começando mais um vídeo com o canal Galera, hoje é dia 1º de janeiro, exatamente A gente já está aqui no Speedway gravando já E galera, eu quero agradecer muito vocês pelo crescimento do canal O canal ele vem crescendo bastante E se você não é inscrito no canal, já vai ali, já se inscreve no canal Já deixa o seu like aí, porque isso aí fortalece muito a gente Pra gente ter esse 2021 aí, com bastante conteúdo pra vocês Galera, eu tava viajando pela internet aí E eu vi um desafio que tava rolando na internet Eu achei interessante de trazer aqui pra fazer com todos da nossa equipe Eu vou aqui ó, tô aqui no meu bolso já E vou ver dinheiro né, porque esses caras são tudo bandidinho Ó, tem 100 dólares, 100 reais e 50 reais Tá aqui na mão O que que eu vou fazer? Na verdade é o seguinte Eu vou ali, eles estão tudo ali no box do Bruno Eu vou ali e vou explicar pra eles junto pra vocês Então vocês vão entender como é que vai ser a brincadeira junto com eles, beleza? Vamos comigo ali então De quem que é esse dinheiro? Tá aí Quem que é? Meio torto Epa Quem é que tá afim? Opa Já era Já era Ei, você deu pra faxineira? Chega aí, vem cá Ei, volta aqui Legal tio Essa aqui ó Você conhece a Maria do bairro? Sim Essa é a vesguinha do bairro Essa é a piroca do bairro também Ô tio, daqui o dinheiro eu quero mostrar aqui Que dinheiro? Que dinheiro? Como que dinheiro? Não tava no chão, não tem dono Por favor A chave não é roubada Olha aqui ó 100 reais, 100 dólares e 50 reais que tá na mão do Steel Não tem nada de 50 reais aqui Tá afim de ganhar um dinheirinho assim? Fácil? Eu tô bêbado O boto tá de ressaca O boto tá de ressaca O boto tá de ressaca? Por que tá de ressaca? Pode dar virada ainda? Virada, tô virada Foi agora, quatro horas atrás Então, cara Tá de ressaca ainda? Meu, olha o chupa, cara Eu não bebi Quase que rasgou Seu seguro rasga Vamos jogar sinuca, mano Seu seguro rasga o dinheiro Vem aqui vocês, por favor Jogar sinuca Dá pra comprar uma mesa Ei Cala tua boca longe Você não raspe de você Não dá pra comprar uma mesa Ah, tá Yasmin, hoje Hoje tem Hoje eu quero o brio Essa é a mais boa É a única verdadeira Sem Doraless Sem Doraless Sem Doraless Sem Doraless Tá, mas o que que tá valendo? 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 A gente vai falar Oh, Steel Oh, peguei o banco ontem Mentira Oh, nem o dinheiro cabe aqui, cara Ficou legal Nem o dinheiro tá cabendo aqui, ó O Steel tá desenhando Parece o que? Eu tive uma ideia Essa não Quem que é que tem olho pra vir? Não, mas não tá Ele tá bem ali É aqui, né? É aí no canto Dois olhos, tá ligado? Seguinte, olha aqui, ó E abriu uma mochilinha Vamo pro vídeo Vamo pro vídeo Senão a gente não sai daqui hoje A gente vai sair daqui só em 2022 Tem 100 reais 100 dólares e 50 Primeiro vamos começar com 50 Quanto que totaliza tudo isso? Ah, tem vários dinheiros aqui Vou botar na minha bolsa 100 reais, 100 dólares e 50 Será que é isso? É É três tentativas Vou botar aqui 50 pilas no chão Nós vamos ficar aqui em volta Sai, fora Todo mundo em volta aqui Vai dar uma volta Fica aqui, ó Fica aqui, ó Tem que baixar pra pegar assim, né? Aí eu vou falar o seguinte Olha aqui, olha aqui Escuta Quando eu falar Todo mundo com os pés junto assim Um lado do outro Taqueadinho assim Você vai participar? Eu tô explicando pra vocês Entendo, né, cara? Ó Quando eu falar Cabeça Mão na cabeça Mas pode ser a outra cabeça? Não É a cabeça aqui Quando eu falar Joelho É mão no joelho Fala a cabeça Fala a cabeça Mão na cabeça É tipo um morto-vijo Mais ou menos isso Quando eu falar Dinheiro Quem pegar o dinheiro É o dinheiro da pessoa Entendeu? Não devolve mais aí É complicado Eu não escuto, né? Não é que eu não escuto Não, eu vou falar alto Fica tranquilo, eu vou falar alto Tá? Tem três tentativas Tem três tentativas A primeira tentativa Vai ser com 50 reais A segunda com 100 reais E a terceira Rasgou os 100, viado Rasguei 100 dólares Partiu 100 dólares Rasgou 100 dólares? Eu nem vou participar aqui Eu só trabalho com dólar Vai ter que devolver esse dinheiro Vai ter que devolver esse dinheiro Rasgou 100 dólares Dá quantos em moned? 600 reais Aqui foi 500 reais fora Esse vídeo ficou caro aí Cara, eu rasguei 100 dólares Eu não acredito Mas a nota mais cara Que vai chegar Meu Deus Meu Deus Mas é o seguinte Prejuízo Aqui ó Eu tenho outra ali no carro Eu quero ver Depois eu dou Você vai dar? Depois eu dou Eu vou botar Cadê a de 50? Meu Deus Já samba de 50 Bota aí 50 Bota aí 50 Bota os 50 aí Quem pegou? Meu Deus do céu Não vai sair esse vídeo Quem tem olho vesgo pegou Puta que merda Só tem ele Cadê o dinheiro? Vamos fazer Não tola pra mim Por que Jorge? Todo mundo tola pra mim Não fui eu Visar no dinheiro Vai brincando É meu? Vai então Eu já morri com 100 dólares Ai não vai no meu saco Não vai Vamos lá Segui hein Pô eu não estou conseguindo Vocês estão muito a pé Deixa eu ficar no passinho Pra eu poder ver também Vai então Ah mas tem que ficar em pé né Lombardi Eu já estou na altura de vocês Não Vamos lá Vamos Valendo já Todo mundo em pé Valendo 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 Fechou então Vamos aí então Cabeça 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 Lombardi Cabeça Lombardi Cabeça Lombardi Cabeça 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 Eu devolvo Eu devolvo 50 Não tem nada de devolver Não vou participar Você já participou Eu não vou participar Tu já ganhou 50 Não vou participar É muito ligeiro Tá Então vai os tio Bota os tio É visgo Já dá uma bagaça É vergonha pra eles Perdeu pro vesguinho Chuta com molho aqui É verdade Vamos ver se é verdade Vamos botar ele de novo Vai de novo Vai de novo Ó 100 reais De novo Vem aí Ó Sem pila tá ali Cabeça 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 Cato carril Joelho Joelho Cabeça Joelho Cabeça Ai que legal Joelho Canela Cabeça Dinheiro Ei, era pra te dar o bicho Eu queria 100 dólares Não trabalho com real Caramba Eu queria 100 dólares Ai ganhei 100 real Botaram sutiã Que minha avó faz 50 Ah Vocês se empurraram Eu também combinei Eu tirei ele Dá 25 pra ele Já Admira Eu empurrei ele Eu acho que dá 25 Dá 50 Vamos fazer o seguinte Isso aqui é 100 Isso aqui é 50 dólares Não, é 100 dólares 250 reais Eu rasguei Cara, eu não acredito que eu rasguei Prejuízo, né Joelho? Meu Deus do céu Ai, ai Mas eu vou botar só uma aqui 250 reais 250 reais, tá valendo? Não, não, não É 100 dólares Eu tenho outra nota de 100 Ah, tu tem? Tá sobrando? Tem, tem Eu tenho dólar Ah, então tá ótimo O youtuber recebe em dólar Como vai Tá mostrando uma hora e meia de gravação na câmera Vai Cabeça Vai Cabeça Vai, bota lá Peraí 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 Deixa eu fazer um negocinho aqui Será que tá rasgado mesmo? Não, não rasga Não, não, não Aí, não dá pra saber agora Só fica mais fácil Ah, boa 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 Esperado Cabeça Cabeça Joelho 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 Bunda Bunda Vai Cabeça Bicha Joelho Dinheiro Aô 51 mil 51 mil 50 mil 50 mil 50 mil Caramba Que ligeiro Cara Eu gostei da minha série Isso aqui É uma série Eu dei um braço do Julho Que chegou na minha mão Bora Vamos comer alguma coisa? Eu tenho 100 reais Eu tenho 50 mil Não, olha Cara Eu não entendi esse vídeo Para você não dizer que eu sou ruim Vou te dar um cigarro Não Eu não fumo É Ô Joelho Eu não entendi Tu gravou o vídeo desse e não ganhou nada Pois é Agora que eu me toquei Eu perdi dinheiro Que bicho idiota Até parece o Gil Faz os desafios e sempre perde Eu tinha que no mínimo participar É O foda desse vídeo é que tu perdeu duas vezes Três né Não, não Digo assim É, três Essa perdeu já era Porque O dólar não é que nem o real Que os poucos colocam um durex aqui Nossa cara Essa de rodar E vai ter que dar o dólar de verdade Para pagar o meu prêmio né Que eu peguei agora Pode transferir É muito bobo Que ganhou 100 contas né O agulha é louco Tá Então eu vou encerrar o vídeo então Ó Leva pra tua irmã Fala que a pensão desse mês Tá zerada Tá Ô Tô fazendo sério Pensão caraca Ai 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 Pega esse dinheiro aí Para gastar em fumaça Caralho Caralho Então rapaziada Esse foi mais um vídeo Espero que vocês tenham gostado A gente fez essa brincadeira aí Eu viajando pela internet E a encontrei lá E resolvi fazer com os meus amigos aqui Beleza galera Se você não é inscrito Se inscreva no canal Deixa o like aí Compartilha com seus amigos E muito obrigado pelo crescimento do canal Vamos fazer um 2021 Muito melhor Claro 2020 já foi meio difícil Mas 2021 Com certeza nós vamos fazer um ano excelente Beleza? Tamo junto Um abraço Fui